Uma história que me aconteceu, agora recentemente, eu estava a filmar a segunda série, a segunda temporada deste, da Rainha do Sul, e era uma cena em que estávamos num velório de um mafioso mexicano que tinha sido assassinado, e de repente, a meio do velório, há um dos personagens que começa a imaginar aquilo diferente, e começa a imaginar que me está a matar, e que eu morro, e depois, então, vê-se o meu velório. Vamos dizer tudo da imaginação. Então perguntaram-me, porque estava de deitar no caixão para fazer a cena. Eu nunca tinha estado no caixão, disse, bem, não vai escorar o problema. E daí terminei o caixão. Qual é o meu espanto quando o caixão é de um conforto fantástico? Aquilo parecia melhor do que uma cama daquelas de 5 mil euros que se compra com todos os apelados. Mas realmente, eu depois comecei a pensar, porquê que um caixão é tão confortável? Porque se as pessoas estão mortas, quer dizer, o conforto não deve ser... Mas pronto, aquilo lá deve ter alguma coisa, o caixão era XPTO, e portanto era um estilo de uma mola, era uma coisa onde a pessoa se apoiava numa mola. E eu fiquei de tal maneira confortável que adormeci. E adormeci no caixão, enquanto estavam a fazer a cena, e eu lembro-me, uma certa altura, assim, vagamente, eu estava com os olhos fechados, ao realizador dizer assim, ó Joaquim, eu depois precisava que tu abrisse os olhos, assim, de repente, e olhasses para a cama que está no teto. Eu não respondi. Às tanto, eu disse a voz do realizador, bem, Joaquim, quando acordares, diz-me qualquer coisa que é para nós podemos filmar. Aí lá acordei, filmámos aquela coisa, tudo bem, e continuámos a cena, e eu adormeci outra vez. O primeiro assistente, que era um brincalhão, porque já, e eu devia saber, porque já tínhamos feito isto várias vezes, mas nunca se espera com ele, resolveu-os chamar, como não estava a dormir, dizer assim, epá, todos muito devagarinho, vamos agora almoçar, deixamos o Joaquim adormir. E pronto, e o Joaquim ficou no caixão a dormir, os gás saíram todos muito devagarinho, foram-se embora, e resolveram ainda fazer uma brincadeira mais chata, que aquilo, o caixão não fechava completamente, ficava assim com uma nesga, mas resolveram fechar aquilo. Calam o meu espanto, quando eu ia, pá, ia 15 minutos, acordo, e sinto-me dentro do caixão, levanto aquilo, e depois estive ali uns 10 segundos e disse, onde é que eu estou? E disse, sacanas, fizeram-me uma brincadeira, deixaram-me aqui a dormir, foram todos almoçar. Mas só para vocês imaginarem, aqueles 10 segundos foram nenhuma confusão naquela cabecinha, e pronto, esta é a minha história.